Olá, meus amigos, tudo bem? Está iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Lembrando que o nosso programa não é editado, não tem edição e que a gente grava de começo a fim, fazendo algumas pausas na hora de dar um tempo de cozimento, tá bom? Então a gente pede aí a compreensão de todos, agradece pelo carinho e dizer que nós realmente não editamos o programa. Então se tiver alguma falha, algum defeitozinho da gravação, vai aparecer aí. Por isso, Cozinhando com Simplicidade. Hoje eu vou fazer um prato especial, chamado a cebola tipo Outback. Uma cebola diferente, que é uma cebola frita, e a gente vai ensinar para você como é que faz essa cebola. Uma das formas de fazer, eu sei que muita gente já conhece essa receita, mas é uma receita que a gente vai fazer para você, para que você aprenda aí e possa fazer na tua casa. Eu estou tomando aqui meu mate com erva mate, rei verde, que tem o sabor da tradição, que além de fazer o melhor chimarrão, também tem aí o tererê para agora para o teu verão, para tomar geladinho. Esse meu aqui é um tererê especial, que é com menta e limão, mas existem aí vários tipos de tererê entre no site da Rei Verde, você vai encontrar lá todos os produtos. Temos também o apoio da Zimpão, da marca Invita. A Zimpão que tem o sal temperado, né? Olha aqui, ó, presentinho bonito, você dá para o teu amigo, né? Que tem vários tipos de sal, são mais de oito tipos diferentes. Tem também a farofa para o teu churrasco especial. O pão de alho, pão de alho, né? Tradicional pão de alho, um dos melhores do mercado, tá? E também a pasta de alho da Invita, tá? Para você fazer a tua carne, tua picanha, enfim, para o churrasco. E a Zimpão tem uma linha completa de produtos. Entra lá no site da Zimpão, marca Invita, né? Que você vai ter os melhores produtos. Também temos o apoio das Facas Erexim e da Tia Prochega. Tia Prochega é uma loja especializada em artigos para presentes, em couro, tudo para o teu chimarrão, personalizado. E também para o churrasco, indumentária, pilchas, enfim, lembranças em geral que você pode personalizar, e levar para o teu parceiro, para o teu amigo, para o teu familiar, né? A Tia Prochega faz o produto que você precisa. Ali na Torres Gonçalves, no subsolo do Master Sondos do Sondinha, tradicional Sondinha da nossa cidade de Erexim. Temos também o apoio aqui, ó, do Master, Master. Agora tem um aplicativo que você pode baixar no teu smartphone, ver as promoções e acompanhar todos os lançamentos do grupo Master. Clube Master, está no Master, está em casa, a rede de supermercados completa, que é nosso patrocinador. Eu quero agradecer ao Ginei, em nome dele, a toda a direção, a família Sonda, né? Que gentilmente está patrocinando e apoiando o programa de TV Sangria. Acho obrigado por acreditarem no nosso simples e humilde trabalho, mas que é feito com muito carinho para todos os nossos telespectadores. Temos também a Plax Metal, né? A empresa que trabalha com cadeiras. A Plax Metal, somos apaixonados por fazer cadeiras corporativas. Obrigado aí ao grupo da Plax Metal, a família Azorzi, em nome deles a todos os funcionários e colaboradores da Plax Metal. Temos também o apoio da Indústria de Carrocerias de Moliné, nosso amigo Roberto de Moliné, lá na ERS 331, quilômetro 2. Indústria de Carrocerias de Moliné, que além de carrocerias novas, reforma carrocerias e também baús. Então, se está precisando fazer a transformação do teu veículo, passa lá na Indústria de Carrocerias de Moliné. Telefone de contato para você que não é de Erichim, 54-3522-6133. Também a Inspeção Veicular Alto Uruguai. Está precisando transformar o teu veículo, fazer em metro, fazer transformação. Você fala com o Renan na Inspeção Veicular Alto Uruguai, também ali no bairro de Moliné. RM Refrigeração. Meu amigo Rodrigo Morona, agora no verão, está precisando de ar-condicionado no inverno. O Rodrigo Moroni e toda a equipe, os colaboradores da empresa da RM Refrigeração, vão fazer aí a manutenção do teu ar-condicionado, instalação, conserto. Telefone de contato, 54-99188-1537. RM Refrigeração. Também temos aí o apoio do ZAID, embalagens e produtos para padarias e confeitarias. No ZAID você encontra tudo em embalagens e também produtos como castanhas, achocolatados. Você vai precisar fazer aí o teu produto em casa, quem sabe reforçar a tua renda. Passa no ZAID ou se não liga para lá. Telefone é 54-3522-2197. Incompany, escritório de contabilidade. A sua solução contábil você encontra na Incompany. Quero agradecer ao meu querido amigo e irmão do Almagro. Em nome dele é toda a família da Incompany. Temos também o apoio do nosso querido amigo Teomar Schwank, do Grupo Porteira. Grupo de bailes, fandangos e festas. Está com a agenda aberta, o telefone do Grupo Porteira. 54-9985-8311. E claro, o Cicred. O Cicred quem coopera cresce. É o maior banco cooperativo do Brasil. A primeira instituição financeira cooperativa. Mais de 100 anos fazendo crescimento no área de fomentos. E também os produtos financeiros que você precisa, você encontra no Cicred. Cicred, gente coopera, cresce. Feito esses abraços, eu quero agradecer a todos que nos dão sempre a honra de estar nos acompanhando nesse programa, que é o Cozinhando com Simplicidade. Dizer que além desse programa, nós temos também o programa de televisão, o Música, e agora estaremos logo, logo lançando a nova websérie contando a história dos balseiros do Rio Uruguai. A saga dos balseiros que levavam as balsas, né, de madeira daqui do norte do Rio Grande do Sul até a região de São Borja, São Tomé. O que é que nós precisamos para fazer a nossa cebola Outback? Ou estilo Outback? Outback é uma marca, né? Então a cebola é estilo Outback. Pegar uma cebola, vai descascar, vai cortar uma rodela, deixa a parte de baixo. Além da cebola, você vai precisar ter aqui, ó, farinha de trigo e amido de milho. Quantidade eu vou deixar no descritivo do vídeo, depende quantas cebolas você vai fazer, um pouco mais, um pouco menos. Você vai usar farinha de rosca, pão seco, torrado, né, moído, né, farinha de rosca. Vai usar, aqui, ó, leite, ervas finas, uma pitada de sal, que é o tempero para a cebola. Eu estou com uma cebola pronta aqui, ó, que ela tem que ser deixada em torno de duas horas, submersa no leite gelado. Eu aqui coloquei gelo, né, mas você pode botar no leite e deixar na geladeira. Ou então levar ao freezer. E deixar aí por em torno de uma hora e meia, certo? Aqui eu deixo no leite umas duas horas para que a cebola fique curtida, tá bom? Bom, o que você vai fazer? Você vai pegar a cebola, cortou aqui uma parte, vejam só, mais ou menos, você vai tirar a parte mais larga de cima, vai deixar o nó, o nozinho da parte de baixo. Você vai fazer o quê, ó? Vai virar ela para baixo, mais ou menos, eu calculo em torno de um dedo aqui, ó, você vai cortar até o fundo, até lá embaixo, ó, tá? Usa uma faca fina, feito lá, ó, vai do outro lado, faz um corte para o fundo até embaixo. Cuida para não cortar aqui para não desmanchar. Depois você vai fazer do outro lado até o fundo e aqui na mesma linha até o fundo. E após isso, você vai cortar uma espécie de gomos, ó, mais ou menos, aí, ó, a espessura de um dedo, ó. Você vai fazer o quê? O corte profundo. Aí, cortou aqui, cortou aí, cortou aqui e cortou aí. Olha aqui, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai soltar, ó. Você vai puxar, se não cortou, você vai pegar devagar para não ir até o final e vai abrir até o meio, ó. Faz aquele corte em cruz e depois acompanha os gomos que você cortou aí, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Você vai abrir para que a cebola, ela faça uma espécie de desabrochar. É isso mesmo. Vejam que ela vai abrir. Eu fiz essa aqui para mostrar para você, porém, eu já tenho aqui uma cebola pré-pronta que eu já deixei de molho. Veja o que ela ficou aqui, ó. Ela está bem molhada, tá? E nós vamos deixar mais um pouquinho e logo em seguida nós vamos mostrar como é que faz a cebola, né, Outback. Lembrando que nós vamos usar azeite, né, o óleo para fritar. Eu já tenho aqui preparado. Eu vou dar mais uma mexidinha aqui e volto para dar sequência e mostrar para você como é que faz a cebola no estilo Outback para você fazer de aperitivo depois e poder comer, né, com os teus amigos num momento de lazer. Vamos lá, então, dar continuidade ao nosso preparo, então, da cebola Outback. Daí, ó. Deixou ela descansar. Vamos agora colocar aqui no leite com as ervas finas para que a gente possa, ó, fazer uma espécie de tempero. Ó, leite com ervas finas. Feito isto, você passou aqui, tá, no tempero, veja o que. Nós vamos fazer o que? Colocar aqui na farinha farinha de trigo com amido de milho, tá? Às vezes, as pessoas conhecem por maizena. Maizena é uma marca, né? Na realidade, é amido de milho. Veja que a gente vai colocar aqui, ó, e vai passar bem por toda a parte interna aqui, ó. Feito isto, você vai virar de novo, né, vai sacudir aqui, ó, tá? Ó, passou bastante amido de milho, você vai mergulhar novamente aqui no leite, tá? Feito isto, você vai, então, levar para a farinha de rosca, tá? Então, agora, nós vamos fazer o que? Vamos passar a cebola, que é estilo Outback, e vamos colocar o que? Na farinha de rosca, tá? Olha aí. Vai empanar, é uma espécie de empanar, né? Importante que você coloque pelo meio aqui das pétalas, ó, tá? Coloque a farinha para que ela fique realmente bem solta. Eu vou terminar de empanar aqui e logo em seguida vamos colocar ela no óleo que tem que estar quente, não muito quente, mas tem que estar no ponto de que ela possa estar aqui, ó. Veja que coisa linda que ela ficou, né? Nós vamos, então, agora colocar ela na sequência lá no óleo. Eu vou só fazer a limpeza da mão e volto logo, logo. Enquanto isso, se inscreve no canal. Bem, meus amigos, feito, empanamos a cebola, veja que nós estamos com ela agora na fritura. Já largamos dentro da fritura, depois que você fez todo aquele trabalho de passar no leite, nas ervas finas, lembrando que a receita eu vou deixar no descritivo do vídeo, nós estamos agora fazendo o que? Fritando ela. Não coloca ela na panela para fritar com o óleo muito quente, senão vai saltar fora. Então tem que estar começando a ferver, a esquentar. Veja aí que depois nós vamos virar, vou mostrar para você aqui, ó. Olha lá, ó. Ela já está começando a pegar cor. E agora nós deixamos, ela tem que ter bastante gordura para que ela, né, fique submersa na gordura. Essa é a nossa cebola Outback para você especial. Fica aí que eu já volto. Bem, meus amigos, eu estou aqui, ó, vejo que estamos fritando. Dá uma olhadinha aqui, ó. Ó, veja lá. Cebola do estilo Outback já está, né, com fogo baixo, andando. Vou deixar fritar. Enquanto isso, eu preparei aqui, ó, já tinha preparado um molho de maionese com um pouquinho de tomate seco e ketchup. Se você quiser colocar mostarda, ervas finas, fazer um molhinho, você mexe bem, é bem livre pimenta do reino, né, os temperos da cebola que eu coloquei aqui com o leite, esses temperos, mostra aqui, ó, fecha, olha aqui, ó. Aqui nós temos ervas finas, pimenta do reino, temos um pouquinho de orégano, noz moscada e uma pitadinha de sal, tá, que foi quando nós passamos a cebola para poder molhar ela no leite. Muito importante deixar a cebola, né, descansar aí para uma, se for no freezer, em torno de uma hora, 40 minutos, uma hora, depende do freezer. Às vezes tem freezer que o gelo é mais forte, você precisa, não precisa congelar, ela tem que resfriar para ser aquele forte da cebola. eu prefiro deixar no leite, tá, botar aí um pouquinho de gelo, né, e leite, deixar ela virada com as pétalas viradas para baixo, estou olhando aqui para não deixar passada o ponto, né, tem que estar cuidando, mas está fritando bem, ou você vai deixar ela no leite que ela vai enfraquecer naquele gosto mais forte da cebola. Quero dizer para você que nosso canal precisa que você se inscreva, que você compartilhe com os teus amigos, quero mais uma vez agradecer a todos que deixam as suas mensagens, se você quiser algum prato que eu faça, que a gente possa fazer aqui, que a gente sabe algum prato que a gente seja sugerido por você, deixa um descritivo. Agradecer as pessoas que fazem os comentários, né, nós estamos aqui tentando fazer uma comida simples aqui na nossa cozinha, sem edição, não tem montagem e muitas vezes o nosso prato a gente não consegue finalizar, senão o vídeo fica muito longo. Tem prato que se você for assar que tem que deixar uma hora e meia a duas horas, não tem como a gente deixar gravando esse tempo todo. Então a gente põe as fotos depois do prato pronto no Facebook, na TV Sangue Ligaúcho que é a nossa página, no nosso grupo, o programa TV Sangue Ligaúcho e também no Instagram, Sangue Ligaúcho, as fotos vão ficar lá de todos os pratos. Claro que nós temos em torno de 80 pratos já no nosso canal e aí muitas vezes as fotos vão lá para baixo e a gente não consegue mais ordenar pelos pratos. Mas o importante é aqui no YouTube, é a receita que tem no descritivo do vídeo, como é que você vai fazer o prato, está no descritivo, e a base de fazer o prato. A consequência, o resultado, você fazendo, você vai chegar a um resultado bem interessante. Lembrando que a quantidade de ingredientes, eu vou dar o mínimo para uma cebola. se você for fazer duas, três, quatro, cinco, é óbvio que você vai ter que ter mais farinha de rosca, mais farinha de trigo e mais amido de milho para poder multiplicar, depende da quantidade que você vai fazer. Eu estou fazendo uma cebola aqui para mostrar para você, então a gente está só ensinando como é que faz. Quero agradecer mais uma vez, olha aqui, dá uma olhadinha, vai começar a tomar forma, veja lá, a cebola estilo Outback, quase pronto, daqui a pouco eu tiro ela para você. Lembrando que não pode ter o fogo muito forte, temos que devagar, para que a gente consiga deixar ela bem passadinha, bem crocantinha, bem torradinha por fora. Quero mais uma vez agradecer os nossos apoiadores, em especial, ao Grupo Master, que agora tem aí, o Clube Master, que é um aplicativo que você pode colocar aí, baixar no teu smartphone, no teu celular, e você vai ver as promoções. Vamos mostrar aqui, tem o QR Code, está aí, você pode aproximar aí também, pelo QR Code você vai abrir o aplicativo, tá? Está aí, novo nome, cara nova, para ficar ainda mais pertinho de você. Clube Master, Grupo Master, muito obrigado pelo apoio especial, né? Quero agradecer a eles, gentilmente, estão nos apoiando no nosso projeto. O projeto é TV Sangue de Gaúcho apresenta Revivendo a História dos Bolseiros do Rio Uruguai. Vamos contar a saga dos bolseiros que saíam daqui do norte do Rio Grande do Sul e iam com balsas de madeira, com mais de mil dúzias de madeira, de tábua, né? e levavam até São Borja, São Tomé, que depois era carregado e levado para a Europa. Nós vamos fazer uma websérie com seis capítulos, junto com o nosso querido amigo Clóvis Mendes e o grupo Os Balseiros da cidade de Passo Fundo. Quero agradecer também as empresas que estão apoiando esse projeto, que é a JR Cimentos de Passo Fundo, a Dicanal de Transportes e o grupo Andretta. A Andretta de Passo Fundo também está apoiando, assim como a Plax Metal e o Master, o grupo Master. Então a gente quer agradecer a eles que é uma lei de incentivo à cultura aprovada aí pela Escritura de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul com o mérito cultural também aprovado pelo Conselho de Cultura do Estado. É uma link e a gente faz a captação e vai desenvolver esse projeto maravilhoso. Teremos participação de vários músicos dentre eles Walter Moraes, Valdomiro Maicá, Miguel Pereira e claro, o grupo Os Balseiros que vão estar fazendo para cada episódio uma música especial contando uma história daquele local onde as balsas passaram. Serão seis episódios. Se inscreve no canal que você vai receber as notificações a partir do mês de março nós já estaremos divulgando isso. Eu vou concluir aqui retirar a cebola que está sendo frita e volto daqui a pouquinho. Meus amigos, eu desliguei o fogo. Estou tirando aqui com uma concha furada, uma espumadeira. Então ficou a nossa cebola no estilo Outback toda temperada especial. Eu vou deixar aqui enquanto eu preparo. Você fica por aí que eu já volto para dar continuidade e mostrar como é que a gente vai fazer então para comer essa cebola. Já vou ajeitar aqui o prato. Olha aqui. Vejam o quanto isso fica maravilhoso. Já volto aí. Fica por aí. Só quis mostrar para você que nós tiramos agora da gordura. Bem, meus amigos, chegou a hora do sacrifício. Alguns pratos a gente consegue finalizar, degustar e mostrar para você. pedimos desculpas quando a gente não consegue. São pratos que tem que assar, demoram mais tempo, três, quatro horas. Às vezes um assado. Então a gente não consegue mostrar, mas aí a gente deixa as fotos para você ver como é que ficou. Bom, está aqui, está crocante. Eu até vou cortar para você ver o barulhinho. Está aí, bem fritinha, passa no molho e vamos ao sacrifício. pegar mais uma aqui. Veja que ela está crocante. Crocantinho. Você vai fazer o que? Você pode cortar ela para servir cortadinha. Passa no molho, no molho com maionese. Você vai fazer o molho que você quiser para comer. Fica realmente uma delícia. Vejam só. Está crocantinho, fica bonito. Você pode servir em um aperitivo com os seus amigos. Cervejinha gelada, um vinho ou então uma água mineral. Né? E... Hum... Gostei para você. Fica maravilhosa. Tá? Cebola tipo Outback, eu diria o seguinte, muitas vezes as pessoas querem fazer a receita e acertar na primeira. Eu estou fazendo a primeira aqui, não fiz nenhuma porque eu sou cozinheiro e eu me garanto em fazer. Tá? Modéstia à parte. Mas, se vai fazer uma vez, de repente não fica perfeita. Faça a segunda e a gente normalmente acerta bem o ponto e o detalhe na terceira vez que a gente faz o prato. Tá? Isso é uma dica de um cozinheiro. Eu me considero um cozinheiro, não um mestre de cozinha. Cozinheiro. Metido a cozinheiro, né? Tá? Mas eu vou dizer, a primeira vez que eu faço ficou muito boa. Vou repetir. Tenho certeza que na terceira ou quarta vez ela vai estar ainda melhor. Porém, ó, ouve o barulhinho, Crocante. Uma delícia. é óbvio, minha gente, que quem vai no Outback, quem vai no restaurante que faz a cebola, eles têm um equipamento que corta todo ele. É uma máquina que corta perfeitos os cortes. Eles, normalmente, fazem um prato ajeitado, colocam por volta um limãozinho, algumas folhas de ervas para dar um toque especial, né? E as frituras, normalmente, em restaurantes são feitas com gordura vegetal, com outro tipo de gordura especial para que ela fique realmente bem crocante. Mas essa minha aqui não perde em sabor e qualidade por nenhuma cebola Outback de qualquer parte do mundo. Quero agradecer a você que nos acompanha, aos nossos apoiadores, e dizer, cozinhando com simplicidade, sempre vai trazer para você um prato simples, sem edição, feito aqui na cozinha, bem despojado. Estamos iniciando e estamos aí, né, tentando fazer o melhor para você. Se inscreva no canal, compartilhe com os teus amigos, lá na rede social, no Instagram, no Facebook, a gente compartilha fotografias. Nós não somos grandes produtores, a gente faz aqui, normalmente, bem no amadorismo, mas tenta fazer para que todo mundo consiga entender como fazer. a receita está lá no descritivo do vídeo, tá? O que vai ser usado? A quantidade, cabe a cada um ver quantas cebolas vai fazer. Se uma, duas, três, cinco, vai ter que aumentar a quantidade de ingredientes para fazer essa parte de fora crocante, tá bom? Cozinhando com simplicidade. Servidos! Servidos!